Sai nego, olha a borracha aqui nego. Vai ó, tranqueira. Tranqueira botou o bucho no meu. A devolução é foda né. Cê tá doido. E acabamos. É só mandar o... Falar pro Marcio que tô vazio. Mandar um vídeo do... Cê ó lá. Não sei se vai dar de pensar. O bucho tá todo atravessado. É o Marcio quer carregar, olha aí. Só por Deus. O Igor tá bom de marimento, só uma Maria. Tinha que limpar esse pneu, viu? Tem um pano velho aí. Um pano. Eu tenho uma camiseta lá, tem. Tem uma camiseta que eu usei pra lavar a salada uma vez e... É pra botar secar. O que eu vou botar aí pra tá podre aqui ó. Hã? Pra limpar o pneu. Limpar o pneu? Não, lá embaixo que é pra fazer o vídeo né. Senão não vai aparecer o... O comida. Senão o nego vai falar. Nego, dá de carregar assim nego. Tá comendo aí ó. Dá de ver né. Só a batida na mão pra ver né. Pô, mas como é que tá 5 horas? É? Já só o... É mano, mas é por causa do tirante lá. Que tá torto. E esse tá todo atravessado. Ele vai mandar carregar sim, certeza. Absoluta. Bom, se ele mandar eu já quero ir carregar agora pra 10 horas tá em casa. Tem compromisso de tarde. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hã? O que? Verdade? Tem que sair. Tem que sair. Não sei aonde que eu vou mano. Tem que sair. Vou achar um lugar pra ir. Aí ó. Estamos indo carregar. Deixar pra arrumar o tirante lá semana que vem. Agora vamos andar. Passei no lugar dos irmãos ali. Tava fechado ali pro escola. Aí semana que vem é a rua. Aí vamos lá carregar, jovem. Com chuva ainda, nossa senhora. Lá no Orestre deve tá um banhadão. Que meu Deus do céu, né? Cê tá doido. Aí vamos dar, né? E hoje é assim, mês, mês, mês. Tá quase fazendo, não tá? Quase fazer dois anos no acidente do Vembro. Passa rápido, né? O próximo passa um ano, cê tá doido. Fazer dois anos do Vembro vai fazer, fez um ano e tudo. Um ano e tudo. Cargo, Fuelo. Só varia, né? Só varia, ó. Só lembra de novo, cara. Aí eu passei pelas três experiências que tem. Que o cara bate caminhão. Em três tipos. E eu passei o experimento. É tomando o caminhão por confiança, que é uma coisa que a gente não pode ter a confiança. Porque quando o cara se confia, quando o cara fala assim, não, tô bom, o cara tô. Aí o Martinho falava direto pra mim, falava direto, não se confia, não se confia. A hora de um achar que a gente pega o ombro, vai tomar. O Martinho falava direto, aí aconteceu muito. Tô me confiando, me confiando, até que não há nada. Falta de aviso não foi, né? Só o cara emocionado, né? Fiquei foda. E outra foi dormindo no volante. Dormindo no volante também. O tempo foi a do BM, né? Se já foi matizando. Eu dei a cochiladinha de leves. O cara ri agora, mas olha... Lá eu entrei num bala tipo assim, né? Dei uma cochilada e entrei num bala assim, ó. A sorte de que era uma carga baixa, mas se é uma carga alta tinha... Se é uma carga alta tinha vindo por cima, né? A vida tinha me matado. Tinha me esmagado. Tua louca, só lembramento. E outra foi lá no pedaio da bala do outro, não tô cargando tudo. É aquela, né? Fiquei ok, né? Sempre passava, né? Sempre passava, sempre passava, sempre passava. Tem que o dia dá errado. Será certo. O dia ainda dá errado. Uma hora ainda dá errado. Já tá naquela, né? Ah, nunca vai acontecer com o cara. Nunca vai acontecer com o cara. E esse é o maior erro do cara, tá? Achando que nunca vai acontecer com o cara. Se eu vi, o cara tem que ter medo de ir lá nisso aqui. O cara tem que ter medo. Porque é a hora que o cara aperte o dedo, vai acontecer cagado. Sempre passava. E aí, meus amigos. Três livramentinhas, tá? Eu acho que... Agora deu, né? De cagadas, né? Você tá doido. Vamos tomar cuidado, né, galera? Principalmente pra quem é mais novão, né, cara? Porque, olha, o cara... Eu sei, eu já fui, né? Já comecei, né? Já fui novão. Nunca sei de velho, né? Mas, tipo... Eu tive o meu primeiro emprego, né? Eu tive o meu primeiro serviço. E eu sei que o cara vai na emoção. O cara vai e anda na emoção, né? Querer mais, toda vida mais, toda vida mais. Só quem tem medo, né? Quem tem medo é nada. Mas nem quem não tem medo, que é um caso que eu não tenho. Não tenho medo. Isso é o meu problema. Não tem medo. Não tem medo. Aí eu não traço pra nada, né? Mas nem agora não. Não só tem, mas eu tô andando na linha. Tô andando certinho. Porque uma hora vai dar errado e vai ser pior, né? E esses três acidentes foi só graças a Deus que não fez nada, né? Não me maniquei em nada. Foi só fez materiais. Mas vai que na próxima esse dia, né? Eu não sei Deus livre, né? Eu tô falando isso. Mas vai que em uma próxima... Eu não consigo me lembrar, né? E vai que seja eu. Aí... Aí lá se foi, foi com a corda, né? Então vamos segurar, não sei segurar aí. E aí, né? Tens. 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 Mas tágonha. Vamos ter cautela, pô. Eu sei que emocionante é estar numa curva correndo, meu Deus. Mas vamos segurar, porque olha. A vida do caro é só uma. Se o caro não aproveitar bem, não adianta viver. Esse é todo. Vamos carregar. Tchau, obrigado. Começou a fim de semana. Reci, te, goodbyes.